Sim, o repertório não muda assim, porque o cenário está menor. O repertório é sempre o mesmo, na verdade. As pessoas querem ouvir, na verdade, as músicas novas, as releituras, como você disse, os novos arranjos das músicas que já fizeram sucesso. Acho que o mais legal desse disco é isso, a gente tem que levar isso para o show. Foi muito legal, a gente estrear uma coisa aqui, a gente trabalhou com tanto carinho, com tanto amor, faz muito tempo que eu e a banda, a gente se reúne e decide as coisas, eu acho que é muito gratificante, foi muito legal, foi muito bom, geralmente o primeiro show está tudo errado, hoje tudo certo, graças a Deus. Na verdade, eu acho que foi o primeiro, vamos ver, acho que pode rolar assim, pode rolar com o passar dos shows assim, precisa ter uma ideia legal para trazer a tona pra aula. Já teve fã que levantou e mostrou coisas, então é, essa a gente fica até meio... Você gostou, né? A gente gosta, assustei pro caramba, primeiro assustei, eu olhei esse tipo, imagina, a gente ficou meio constrangido, mas estava bonita, a cena estava bonita. De jeito nenhum, de jeito nenhum, eu não mudo, a gente amadurece com o tempo, mas eu sou um cara de valores, assim, eu sei dar valor naquilo que me faz bem, naquilo que me colocou aqui, assim, e os meus fãs, sem dúvida, na lista, estão em primeiro lugar. Não, de jeito nenhum, de jeito nenhum, de jeito nenhum, eu não queria voltar a ser o que eu era, assim, com uns seis anos, de jeito nenhum, eu sou muito feliz, hoje, muito mais feliz, depois que eu te conheci, eu fui muito mais feliz. Então, eu quero gravar um clipe ainda, assim, antes de um DVD, acho que o próximo deve ser um CD, e daí a gente provavelmente entra na época de clipes, assim, quando não tem DVD, porque hoje acho que a imagem e o som andarem em paralelo, assim, juntos, eu acho legal. Quando não tem um DVD, acho legal gravar clipes, então, provavelmente, gravando um CD, virão novos clipes. Galera da Toda Team, que acompanhou a cobertura, que é ao vivo, que a Toda Team fez a nossa nova torneia, nosso novo show, dia 4 e 5, no Rio de Janeiro, City Bank, semana que vem agora, tem a estreia no Rio de Janeiro também, vocês todos estão convidadíssimos, beijo no coração de vocês, viu? Fim com Deus, valeu!